Música E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival Junto com o Spock Alô, estou aqui ó, eu estou numa batalha muito frenética com esse pedaço de árvore aqui que não quer sumir Nossa, essa árvore aqui, ela empacou aí Galera, nem parece que o último vídeo de Minecraft Survival que a gente gravou foi ano passado Nossa, que engraçadão você Mano, desculpa galera, eu tinha que fazer essa piadinha Não podia começar o ano sem fazer a piadinha da última coisa foi ano passado Por exemplo, Pocão, a última vez que você comeu foi ano passado também, não foi? Fala a verdade para você, eu estou comendo nesse momento Então é 2015 já Ah tá Mas pessoal, o bom... Galera, segredo, a maioria dos vídeos de Minecraft Survival eu gravo tudo comendo Pocão já fica com o prato do lado dele, né Galera, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco Quem são as novas skins que estão fazendo parte ali da árvore da vida Só que Pocão, uma coisa que nós precisamos fazer para dar continuidade A nossas magias loucas aqui, né Porque nós somos bruxos do bem Nós somos magos, sei lá, algo assim do tipo É que ficou faltando no último vídeo que foi ir para o Nether, né Eu peguei um pouco de obsidian e eu vou montar aqui um portal Você sabe mais ou menos quantas obsidians precisa para fazer? Vou pegar todas aqui, vai 2, 2, 3, 3, 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10 10, certinho Tá, onde você acha um lugar bacana? Galera, o Spock está meio que cobrindo, né Toda a nossa área aqui com essa... Com esse jardizinho aqui Muito monstro, velho Bem, muito monstro E o bom é que a gente pode ir comendo Além de ter proteção, um muro que nos protege A gente pode pegar a comida dele também Bem legal Faz aqui, faz aqui o portal Tá Então vamos lá, Pocão Vê se eu não vou fazer errado Vou poupar obsidian ainda Porque pode ser que a gente precise depois É 2, isso, 2 2, agora 1, 2, 3 2, 3, agora 2 no alto Então peraí que eu vou colocar um bloco aqui de terra só É isso mesmo, né? Eu acho que sim, mano O portal do Nether sempre... A gente se confunde Coloca aqui, 1, 2, 3 Puxa pra cá, pra cá Isso, pronto E pronto Acende Quebrei ele Vamos lá, Pocão Vamos lá, acende Foi Aí, viu? Só um muro que tá pro lado Tem um buraco bem do lado aqui de casa Só que, Pocão Antes da gente ir pro Nether Valeu, obrigado É, a gente precisa fazer um arco E também uma armadura bem maneirinha, cara Se equipa aí, ó Eu sei que tem bastante Ó, aqui já tem algumas flechas Então, partiu, mano Partiu Deixa eu ficar aqui também com pão Porque lá no Nether eu posso ficar com fome, galera Ahn... E vou aproveitar esse pouquinho de iron que a gente tem aqui também E vou fazer uma armadura Só pra... Sei lá Acho que eu vou fazer só um peitoral mesmo E um capacete Só pra conseguir sobreviver no Nether de boa Não teve nenhum problema com fogo E essas coisas assim Beleza E outra coisa mais pra frente Que eu e você precisamos fazer, Pocão É uma armadura de bruxos, velho Que isso vai nos ajudar bastante dentro aqui da série Então, ó Deixa eu pegar aqui Não tem saia não, né? Eu não vou... Você não vai fazer usar saia, né? Não, claro que não, né, Spock É... Ok Essa tá certa Você já fez aí? Se eu... Você quer que eu faça um arco pra ti? Eu não, eu já tenho arco Só preciso de flecha Tá Tem uma flecha só Flecha você vai precisar E a gente vai pisar ali no canto E pegar um pouquinho de... De gravel, Pocão Chega aí comigo Ah, eu já fiz aqui Só que eu tenho... Só sete flechas E eu acho que nós vamos precisar de mais Vem cá Vamos... Antes que fique de dia, mano Ó, antes que fique mais à noite E apareçam muito mais mobs, mano Vai quebrando aí Uma hora saiu um flint, velho Caraca, que azar Ah, não quebrei na água, não Saiu, 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 saiu É, não, mas pega mais O suficiente pra, sei lá Fazer bastante flechas, né? Já que a gente tem uma... Agora, ó... A gente já tem gravel, não tem? Tem Agora faz o seguinte, ó Coloca do lado de fora, né? Vai ser meio queijo Parece... Vai colocando que eu vou quebrando, vai Ó, galera Trabalha em equipe Vai, Pocão Vai colocando gravel Não para Acabou? Você tá pegando tudo? Toma, eu tenho aqui, ó Tenho 27 Ó, pra acessar também Só você ir colocando Vai, Pocão O trenzinho do gravel Vai voltando com o trenzinho, mano Parece até aquele joguinho da... Da minhoquinha, lembra, velho? Snake, cara Você joga... Você já jogou isso no celular? Nock, aqueles nockzinhos antigão? Já, viu? Quem não jogou isso aí? Cara, ó Eu peguei, acho que... Deixa eu ver, quantos flints? Ah, 10, Pocão Acho que 10 já é um bom número já, velho Cheguei Agora vamos pegar um pouquinho das pinas Das galinhas que tem aqui Aqui, ó Tem 34 pinas de galinha, cara Deixa eu ver Se você quiser me dar Eu já tenho aqui comigo, velho Então tá bom Ó, beleza na represa, galera Agora deixa eu fazer um pouquinho de flecha Pra mim e pro Spock Coloca aqui, ó Pocão, deu pra fazer 43 Eu vou fazer mais um pouquinho Vou fazer mais uma Só pra garantir que vai dar tudo certo Vou fazer mais 4 flechas aqui Toma, mano, 47 Sai, zumbi! Só me dá 10 que eu acerto, filho Eu te dei 24, mano Seu número favorito, Spockão Ai, mona Vamos lá Ai! Bora, velho Mas o buraco tá muito bom aqui, não É, então Fica de frente pro portal Você vai correndo Uou, e já cai aí dentro Deixa eu tamp... Eita, tem que tampar com gravel, velho Não dá muito certo Tampa Sai aí, poqueira E vamos fechar o buraco aí Só dá uma tampada básica Só pra ninguém cair aí dentro Beleza, vai Te espero lá no Nether Ah, hipocão, leva também contigo Uma tesoura Se é que você tem Eu acho que eu tenho uma aqui comigo Porque... Deixa eu ver Porque aqui no Nether tem bastante Árvores diferentes, cara Vamos lá Vai, carrega o mundo do Nether Foi, poqueira Cheguei Chegamos, mano Cheguei no Nether Olha, já tem... Caraca, já tem aqui do... Ué, isso daqui não é... Eita, mano Eu fiquei infectado Aê, peguei Ai, tem uma aranha Tem uma aranha, velho Sai, aranha Onde você tá, velho Calma, aqui tá um pouquinho lagado, pocão Eu sou essa aranha aqui Só não me mata, tá? Calma Tô nem te vendo, pra falar a verdade Então espera Ó, vou te dar um tapinha Sentiu? Não Sentiu, mas não apareceu Deixa eu dar uma corrida aqui Aham Se quiser dar tap pra mim Acho que já desbugou Caraca, galera Olha, tem essas plantações, né Tem, na verdade, os Nether Hearts Eles são encontrados mais fáceis aqui Só que eles dão efeito de Wither 2, mano Eu vou morrer Caraca Ó, o Nether é punk, hein, espocão Tenta quebrar aí o Nether Heart Pra você ver, velho Você já morre na hora, mano Opa Ah, eu já tô voltando Peguei Você não tomou dano nem nada, não, velho Aí, voltei Não, não tô me dando, não Tá pro eu Ó, o bom é que eu já peguei 4 aqui, ó E eu tô ouvindo um Gash, pocão Faz o seguinte Vira um morcego E vamos atrás de Gash, mano Se ficar muito difícil A gente fez flash Porque pode ser que fique um pouco difícil Cara, tudo que tem no Nether Quer me matar, cara Será que você não tá... Porque eu não tô tomando dano, não, gente Eu... Mano, que estranho, velho Esse Nether tá zoado pra mim Ó, deixa eu aproveitar aqui, galera E pegar essa folha aqui de árvore diferente Que ela pode servir pra árvore da vida Isso daqui é folha também Peguei uma vermelha? Peguei uma vermelhona muito escura, velho Caraca, que top Aham Que que é isso? Eu não sei Vai, pocão Agora a missão é encontrar Gash, cara Olha um porco no meio do... Ah, tá É uma aranha com chapéu de porco Ó, você tá escutando os Gashs aí, poqueira? Aqui, ó Um aqui, ó Vamos lá pra cima dele Vai, o bom é que ele não tá perto de lava Nem nada do tipo Não, não corre pra lava, não Dá flechinha Aqui, ó Tô batendo Já matei Foi até simples, até E duas... É você, se questão? É, sou eu Peraí que eu vou pegar aqui as lágrimas dele, ó Duas Fez ele chorar, o tente Não, não, não Ele chorar Não foi por mal, pocão A gente precisava Olha, tem muito minério aqui nesse Nether Que eu não sei o que é, pocão A gente pode explorar depois Mais pra frente Ou Vim aqui em off Ah, tá É coisa do Tinkers Do Tinkers Hum Olha esse tipo de árvore aqui também Essa flor azul, velho Já pega já Já tô pegando Tudo que é diferente A gente pega, né Parece, sei lá, mano Curioso Tocando nas coisas É, mano Vai precisar de mais guests? Ah, eu acho que não A gente já pegou dois Já é o suficiente, já Vai, pocão Vamos morrer aqui na lava Porque é tudo pelo bem Da magia, cara Vai Não Eu ia comer, mas Eu nem pinguei, filho Já cai na lava Você já morre na hora, velho Já toma aquele banho Boa Pocão Já peguei aqui Deixa eu voltar a ser um mocego, pessoal Só pra colocar aqui As folhas da árvore da vida E revelar quem são as duas pessoas Que a gente escolheu Que comentaram bastante Dentre várias, né Ó, vou colocar uma vermelha Porque tá faltando aqui Na árvore da vida Uma flor Uma Uma folha vermelha Uma vermelha aqui E também vou colocar Não, essa branca Eu já tinha colocado Já tem uma parecida Vou colocar essa azul escura Pra dar aquele toque especial, né Olha, essa vermelha, velho Ó o destaque Galera, as duas skins Que vão ficar aqui na frente É a da Camila Swag E também Do HM Zaoi ZX, cara Eles comentaram bastante Eu sei que muitos de vocês Comentaram também, galera Mas a gente pegou a galera O pessoal que foi comentando Até em outros vídeos Iam lá Tente, coloca a minha skin Pra você ter ideia Tem vídeo do Spock Que o pessoal comentou Então a gente Selecionou por meio disso Eu peço a você Que comentou Que não fique chateado Sei lá Não fique triste Calma Que você ainda vai conseguir Aparecer aqui É só você ter paciência Lembre-se que São um milhão de pessoas No canal E com certeza Você vai ter a sua chance Pocão, sai de perto daí O Creeper Nossa, velho Eu te salvei na hora Beleza Matou ele? Matei Não, Pocão Ah, você pegou o Nether Cadillac Coloca aí embaixo Do Cadillac E eu já vou aproveitar E já vou acender ele aqui Boa Tá vazio né Pra você ter água Vou pegar água Sim Só toma cuidado Com Creeper Essas coisas assim Do tipo Boa galera Eu já vou aproveitar Que a gente pegou Essas lágrimas Do Ghast aqui E eu vou fazer Um Refinet Evil O Refinet Evil Ele é feito Vamos dar uma olhada Aqui no Redstone Soap O Refinet Evil É a gente pegando Um Diamond Vapor E colocando Um Ghast Tear Embaixo Se eu não me engano Eu tenho um Diamond Vapor Não tenho ele Pra fazer ele Pega um Oil of Vitroll Eu tenho dois aqui E coloca um diamante Em cima Tá Ó Tá dando tudo certo Cara Até o momento Nada Nada a reclamar Cara A não ser de Cadê Tô multiplicando As vacas aqui Beleza Você tem diamante Contigo? Não Ah tem dois aqui Tem dois no baú Aí você pegou? Aham A gente precisa depois Minerar mais um pouco Velho Pra as coisas não acabarem Galera Olha como nossa casa Tá ficando bem maneirinha Cara Cada episódio O Spock Dá uma Renovadinha Nela Então tá ficando Bem legal Até E outra coisa Que a gente pegou Esse Esse Nether Heart Aqui É que a gente vai fazer Um Mutantes Diferente Pessoal A gente pegando Esse nosso Mutantes E cercando Ele Com Colocando uma Nether Heart No meio No meio A gente faz Um Mutantes Extremes É mano O negócio aqui É louco Velho Boa Agora vamos ver Acho que já ficou pronto O nosso Diamond Vapor Ainda não E o bom É que o Diamond Vapor Ele ainda faz Vários outros Né pessoal O bom Desse nosso Desse Larry Aqui Que vamos Entre aspas Uma dessas Poçãozinhas Fazem várias Ó Fez dois Diamond Vapor E também Fez um All of Purific Beleza E agora a gente coloca O Gas Tier Aqui embaixo Deixa eu ver É embaixo Isso E vai fazer O Refinet Evil Eu tô aqui em cima Da casa Deixa eu até guardar Essas coisas aqui Esse Mutantes Extremes Nós vamos precisar Daqui a pouco Isso guarda 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 Cara Eu peguei muita coisa Lá no Nether Meu inventário Tava vazio Eu voltei Do Nether Galera Olha como Meu inventário Ficou Cara Deixa eu tirar Tudo isso daqui Não Isso aqui Guarda no baú Lá de cima Os flashes Também O arco E a flecha Ficou comigo O Grab Eu acho que a gente Não vai precisar Mais agora Isso também Não Mano Spock Meu inventário Uma bagunça Cara Mas beleza Boa Agora Deixa eu ver Se já ficou pronto O nosso negocinho Aqui no Diamond Vapor Ficou A gente conseguiu Fazer então O Refinet Evil Além de outras Poçõezinhas Aqui também Pessoal Que mais pra frente Nós vamos utilizar elas Deixa eu guardar Todas aqui Boa Agora Se eu não me engano Que nós temos O Refinet Evil Vamos só dar uma olhada Aqui no crafting Aqui no crafting Da Headstone Soap Que pra fazer ela Precisa do Drop of the Luke E pra fazer isso Precisa do Mutante Extremes Do Refinet Evil E de um potinho Com água Você tem um potinho Com água Aquele de vidro Não é bem Eu vou pegar um vidro Aqui E vou fazer uns potinhos Ó Ó Pacão Agora nada pode dar errado Velho Porque se eu fizer errado Nossa Vai dar errado É Se eu fizer errado Com certeza Vai dar errado E também Vai estragar toda A nossa poção E vai ser muito difícil Conseguir todos os itens Novamente Então Torça por mim Pacão Deixa eu pegar isso aqui Ah já tem um Negocinho com água Tô tentando arrumar aqui O água Ah tá Ó Agora galera Eu vou juntar todos os itens Que é o potinho Com água O Mutantes Extremes E também o Refinet Evil E nós fizemos um Drop of the Luke Boa Agora eu acho que nós Já temos todos Ah Os itens Pra se fazer uma Redstone Soap Vamos só confirmar aqui Pra não dar Como eu disse Pra não fazer nada errado Ó Uma Redstone Uma língua de De cachorro Um Drop of the Luke Uma Bela Dona Flower Uma Lange Mocego E uma Mandrake Holt Tudo aqui Beleza Deixa eu tirar tudo isso aqui Do inventário Pacão Só fazendo a chamada aí Pra confirmar Se tá tudo certinho aí Ó Deixa eu tirar isso aqui Ó Vamos lá Vamos lá Eu vou falar e você confere Cara Ah Redstone Tog of dog Presente Tog of dog Tá aqui Drop of the Luke Bela Dona Flower Flower Wolf Bout E Mandrake Tá Tá tudo aí É só pra galera É só pra ter certeza mesmo Agora vamos pegar todos esses itens aqui Pega tudo isso E a gente vem aqui ó E joga dentro do nosso Kettle Né Eu vou começar jogando O... Está esquentando a água Não Ela já está esquentando Olha que legal a cor que ela vai ficando Com o tempo que a gente vai jogando as coisas Ó Vamos lá Lando de mocego E o Drop of the Luke Ó Deu certo Porque ela Tá só o Titano Agora a gente vem aqui E pega com um potinho de Disso daqui ó Uh Fizemos uma Redstone Soap Essa Redstone Soap A gente vem aqui agora No nosso Altar Deixa eu quebrar esse nosso Cálice E coloca o Cálice com a Redstone Soap E... Ah Só deixa eu mostrar pra que que ele serve Né Isso aqui Ó O nosso Altar Ele tá com mil de força Né Se eu colocar aqui o Cálice Pera aí Deixa eu colocar o Cálice em cima Vai pra dois mil duzentos e sessenta e dois Agora se eu fizer esse Cálice aqui agora Que a gente fez até com a Redstone Soap Vamos ver pra quanto que ele vai galera O nosso Altar foi pra três mil trezentos e noventa e três Né E uma das magias que nós vamos fazer Nos próximos episódios Vai se precisar de um Altar com bastante força né Ah E deu tudo certo Boa Pocão Conseguimos todos os itens E no próximo episódio uma coisa que eu e você vamos fazer Vai ser uma É Uma roupa de bruxo bem maneirinha Com poderes mágicos cara Galera É porque Pode falar Porque nesse daqui a gente fez a bebida que pisca né É Fizemos a bebida que pisca Traz a bebida que pisca Galera Se vocês tiverem curtido esse episódio De Minecraft Survival Não se esqueçam de deixar aquele gostei E também de compartilhar esse vídeo Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando na série E é isso Valeu Falou E fui Tchau Beijo Beijo na boca Tchau 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 Tchau